Chega agora ao Brasil o novo Volvo S60, confira! A Volvo Car Brasil lançou em sua terceira geração o novo Volvo S60, o sedã esportivo que vem com ampla gama de versões do modelo em três motorizações diferentes. Totalmente renovado e construído sobre nova plataforma modular, o S60 será o primeiro sedã híbrido plug-in do segmento premium, com 407 HP de potência. Design esportivo, conectividade intuitiva e recursos de segurança de última geração tornam o novo modelo um dos mais inovadores da categoria. Único sedã premium a oferecer de série, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de direção em todas as versões, o modelo é produzido na mais recente unidade industrial da fabricante sueca em Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A nova geração do S60 desembarca no mês de setembro, nas 36 concessionárias da marca no Brasil.